Se alguém tentar te humilhar Porque és crente e crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras Que ele foi até a Deus dizer Que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor Não 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 Mesmo em meio No ventre da minha mãe E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha Era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra O inimigo de Deus E louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor O Senhor Roubasse E louvado Seja o nome do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor